A grande fonte de inspiração ou grande fonte de pesquisa é sempre pela internet, acho que isso é o normal e que muita gente faz, para ver o que se passa no mundo do design, para ver o que se passa no mundo de ilustração, do street art, do grafo, de tudo. Tudo tem a ver com o meu trabalho e que me inspira. Por outro lado, também olho muito para o que se passa na rua, tento sempre apanhar stickers, stencils, grafos, qualquer coisa. Não há apoios suficientes, não há iniciativas suficientes. Agora, para não estar a falar só mal, também te vou dizer a parte positiva. Já está a acontecer também, já está a acontecer a haverem eventos e a haver algum tipo de divulgação neste meio. Mas, como te disse, não é o suficiente ainda, porque somos um país também que ainda não está completamente a par do que se anda aqui a fazer, percebes? As pessoas identificam facilmente o que é que é um grafite, identificam facilmente o que é que é uma ilustração, mas acho que identificam facilmente um artista plástico e etc., mas ainda não identificam facilmente um trabalho de autor que faz um cross entre essas várias áreas, percebes? Ainda não há um título certo para o que nós estamos a fazer, seja eu, o Paulo Arraiano, o Fone. As pessoas consideram-nos como ilustradores, mas talvez não seja esse o termo correto, porque nós, é a tal coisa que já tínhamos falado há bocado, que também não somos artistas, porque o artista também não é aquele termo correto, porque artistas, tu como artista podes generalizar muito e abrange várias áreas. E o conceito é um elemento chave, é uma coisa que para mim tem que ser sempre muito forte, tanto o conceito como um tema. Eu gosto de trabalhar com temas, gosto de trabalhar com conceitos. Ao trabalhar com marcas e com clientes, eles, a maior parte das vezes, dizem sempre o que é que querem, têm um tema, têm uma paleta, se calhar, que já querem usar, têm algumas restrições de forma e etc. A ilustração, para mim, começou como um hobby e começou a ganhar uma proporção muito maior em relação ao meu trabalho de design que eu estava a fazer na altura. Porquê? Porque é uma coisa que sai de mim, que é um trabalho pessoal. E lá está. Sendo uma coisa que é minha, eu comecei a investir mais tempo nisso e comecei a, começou, até sem uma perceber disso, começou a tomar uma proporção muito maior na minha vida. Eu tirei o curso de design gráfico de 2000 a 2004 e trabalhei design até durante alguns anos em várias agências. Até trabalhei, tive na Alemanha, fui para fora trabalhar também na design. Quando voltei em agosto de 2007, senti que era a altura certa para começar a apostar mais no meu trabalho de ilustração e mais no meu trabalho pessoal. Então fiquei freelancer e comecei a trabalhar sozinho. Já tinha feito alguns trabalhos, alguns bastantes trabalhos de ilustração e tinha feito também alguns contactos. Então, nessa altura fiquei como freelancer e gostou até hoje e sinto que cada vez mais é isto que eu quero fazer, que sinto-me mesmo bem a fazer isto. No entanto, faço alguns trabalhos de design também, uma coisa mais seletiva, não aceito todo o tipo de trabalho ao nível de design. Mas também não quero largar uma coisa que também me dá muito prazer fazer. Atenção, não me quero separar completamente. A ilustração para mim começou a ganhar uma proporção muito maior e é o que eu estou a fazer até agora. A física mais importante para ser bom profissional na área de ilustração. Talvez deem o melhor de vocês, sejam criativos e realmente façam uma coisa que vos faça sentir bem. Eu estou a dizer isto porque também neste momento da minha vida estou a fazer uma coisa que para mim, que eu me sinto realmente bem a fazer. Estou a fazer o meu trabalho, que é o meu trabalho de autor dentro da área da ilustração. Por isso, o que eu posso dizer é façam o que realmente sentem e acreditam. Tchau, tchau. Tchau.